Salve aí, galerinha do terceiro ano. Vamos lá para a nossa videoaula dessa semana. O professor vai finalizar com vocês aí a unidade da apostila que nós estávamos trabalhando, unidade 42, Revoluções e Populismo na América Latina. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com o populismo, com essa prática de se fazer política que se desenvolveu no território da América Latina ao longo da primeira metade do século XX, que foi característico dos países da América Latina e ocorreram em decorrência de algumas peculiaridades, de elementos que são bastante específicos para o contexto histórico desse período. O que a gente encontra dentro desse período aí, que caracterizou e que, de certa forma, trouxe o desenvolvimento dessa prática de se fazer política, dessa forma de se fazer política, é um crescimento populacional. Então, os países da América Latina vivenciam um crescimento populacional. E, em decorrência desse crescimento populacional, nós vamos ter, assim, uma falta de acesso à terra. As pessoas ficam limitadas de ter acesso à terra, à produção, em virtude da concentração fundiária, que é um elemento característico dos países que se formaram na América Latina, fruto dos processos de emancipação política do século XIX. Essa característica de manutenção dos grandes latifúndios privou grande parte da população de ter acesso a terras para o desenvolvimento de uma atividade econômica que pudesse trazer a sustentabilidade para esse grupo. Então, essa população acabou migrando das áreas rurais para as áreas urbanas. Então, há um fenômeno também, na primeira metade do século XX, esse crescimento populacional que esbarra na concentração fundiária, ele também promove aí uma mudança demográfica. O que é essa mudança demográfica? Essa mudança demográfica é exatamente a migração de uma parcela significativa da população da área rural para a área urbana. Eles vão em busca de alternativas de sobrevivência nas áreas urbanas. E, muitas vezes, o que eles encontram nessas áreas urbanas aí é uma falta de infraestrutura, uma falta de acesso às atividades econômicas. O que gera aí uma massa, um exército de reserva, de desabrigados, de despossuídos de empregos, gera um descontentamento, uma insatisfação dessa população que acaba ficando sem condições básicas de exercer a sua cidadania. E, nesse contexto, dessa fragilidade que essa população apresenta, em virtude dessa falta de infraestrutura, ela acaba se tornando aí um prato bastante apetitoso, vamos pensar assim, para o desenvolvimento de uma prática política, onde esses políticos passam a usar do argumento de fazer promessas aí, de mudanças no cenário econômico, de mudanças aí que pudessem acabar com essa desigualdade social, com essa dificuldade de acesso à sobrevivência. E eles fazem isso sempre mediante a troca de favores. Qual seria essa troca de favores? O voto. Então, hoje, a gente vai trabalhar com essa ideia aí do desenvolvimento dessa forma de se fazer política. A gente viu aqui o contexto da sociedade nessa primeira metade do século XX foi um contexto propício para o desenvolvimento dessa prática. E alguns países da América Latina tiveram aí elementos bastante marcantes no que se refere a essa questão da implantação de governos de caráter populista. O professor vai dar sequência com vocês aí na apresentação que a gente vinha trazendo nas aulas anteriores, agora falando aí sobre a chamada Era do Populismo, que teve aí o seu desenvolvimento na América Latina entre os anos de 1930 e 1960. Essa prática populista, apesar dela ter características específicas em cada país, de acordo com a realidade que aquele país apresentava, as dificuldades que eram impostas para a população, de forma geral, a gente vai ter alguns aspectos que são em comum, que caracterizam essa forma de se fazer e de se organizar a política que nós chamamos aí como populismo. Outro elemento que é significativo é a gente entender que não aconteceu concomitante em todas as áreas da América Latina. Foi um período entre os anos de 1930 e 1960 em que essa forma de se fazer política acabou aí prevalecendo. Ora com mais intensidade em determinada região da América Latina, ora com mais intensidade em outro momento, em outra região, não sendo uma prática uniforme que aconteceu ao mesmo tempo nos países da América Latina. Nessa tela que o professor está projetando para vocês aí, nós temos as características gerais. Volto a repetir, cada país teve especificidades, realidades diferentes que proporcionaram o desenvolvimento dessa prática de se fazer política, mas as características gerais desses políticos caracterizados como políticos populistas são elencadas para nós nesse slide, que seria a presença de uma liderança que atraía o apoio da população dos mais carentes exatamente por se apresentarem aí com uma postura carismática bastante exacerbada e também com práticas de governo ou com propostas de governo que representavam aí ajudas de caráter paternalistas, buscando aí atitudes ou discursos que viessem a agradar aqueles grupos que vivenciavam dificuldades de acesso aos elementos básicos da cidadania. Além desses dois elementos, havia a prática também do governo ou do político, ou da política populista, estar sempre envolvida com os movimentos sociais. De alguma forma, eles procuravam articular, estabelecer elementos de aproximação ou de acordo com as lideranças dos movimentos sociais para, tendo o controle desses movimentos sociais, eles pudessem passar aí a imagem de uma certa proximidade e de uma preocupação com as reivindicações que eram colocadas dentro desses movimentos sociais. Os populistas buscaram essa aproximação através dos movimentos sociais e o elemento básico do populismo ou do político populista era fazer práticas de governo ou até mesmo propostas ou projetos de governo que visassem atrair aqueles grupos que até então não estavam consolidados ou não havia práticas de governo que aproximassem esses grupos de princípios de cidadania. E, através dessas propostas, eles estabeleciam... ...a incorporação e o apoio desses grupos, no caso, os grupos médios das sociedades e as camadas populares que até então estavam excluídas de todo o processo de organização dos poderes, eles acabavam incorporando e tendo o apoio desses grupos através de concessões parciais. Um outro elemento que também foi bem marcante dos políticos do populismo foi eles buscarem o equilíbrio entre os interesses das elites, aquilo que representava a velha forma de se fazer política, de ter o apoio da elite do país com os novos interesses que estavam surgindo na sociedade, que eram as reivindicações dos grupos, das camadas médias e das camadas populares. Então, ele buscava o equilíbrio, sendo o árbitro desses conflitos. Algumas vezes, e quando a gente se refere ao exemplo do Getúlio Vargas no Brasil, que é um exemplo aí, que é o primeiro político, aquele que introduz, inaugura essa prática aí de política denominada de populismo, a gente costuma usar a expressão que o Getúlio Vargas era o pai dos pobres, no sentido dele estar ali arbitrando os interesses dessas camadas mais baixas da sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele era a mãe dos ricos. Por quê? Porque ele não deu as costas para as antigas oligarquias, para a antiga elite, que até então detinha privilégios e que organizava o sistema político. Dessa forma, ele estava buscando, eles buscavam, os políticos populistas, estabelecer aí um equilíbrio entre esses grupos que eram antagônicos, que eram contrários, no sentido de obter o apoio de ambos os grupos. poderíamos caracterizar também os políticos populistas como governos que estabeleceram na América Latina um aspecto de desenvolvimento, de modernização de uma forma bastante conservadora, onde, apesar de muitas vezes no discurso aparecerem aí elementos de caráter sociais bastante fortes, eles buscavam essas mudanças de forma bastante gradativa para que não houvesse aí transformações muito acentuadas que pudessem contrariar os interesses das antigas oligarquias e que pudesse também prejudicar aí a prática de governo ou de equilíbrio entre essas duas forças que era a proposta marcante dos políticos populistas. Citei alguns exemplos para vocês nessa apresentação. O Getúlio Vargas no Brasil, o Lázaro Cárdenas no México, o Juan Domingo Peron na Argentina e o Velasco e Barra no Equador. Tendo em vista o cronograma estabelecido para nós, não só aquilo que está apresentado para vocês na apostila, mas também o tempo que nós temos para findar esse conteúdo e findar essa videoaula, o professor vai apresentar para vocês o caso mexicano do Lázaro Cárdenas, os elementos que foram implantados pelo Cárdenas no México que caracterizaram a presença de um político populista no território mexicano e o Peron. E o Peron, que é aquilo que vocês vão encontrar no texto da apostila. Lá pelas páginas 12 e 13 vocês vão encontrar ali um pequeno trecho que traça um pouquinho do perfil de como que foi o Juan Domingo Peron enquanto um político populista no território da Argentina. O caso brasileiro do Getúlio Vargas nós já trabalhamos anteriormente, quando nós trabalhamos por exemplo a Era Vargas quando nós trabalhamos o período do Brasil entre as décadas de 40 e 60 que é o período da implantação das ideias do populismo por outros políticos derivados da herança varguista do trabalhismo do Getúlio Vargas. Então a gente não vai ter nesse momento a ideia do Getúlio Vargas. E pelo tempo que a gente tem disposto aqui para finalizar essa videoaula nós também não vamos trabalhar o caso Equatoriano. Então aqui está a figurazinha imagenzinha desses personagens Getúlio Vargas Prazer Juan Domingo Peron Lázaro Cárdenas o mexicano e o Velasco Ibarra o equatoriano. O caso mexicano ele aconteceu no período o governo do Cárdenas aconteceu entre os anos anos de 34 e 1940 havia um partido político que se destacava no território mexicano que era o Partido Revolucionário Institucional que foi o principal partido político que existiu no território mexicano nesse período e a gente pode observar as características que foram elencadas e vários elementos que relacionam a prática de governo ou a atuação do governo do Cárdenas dentro desse aspecto de uma política populista então ele busca a ideia da reforma agrária no sentido de diminuir a desigualdade existente entre o grande latifundiário e o destituído o despossado do acesso à terra para o trabalho ele estabelece uma ideia de leis trabalhistas o cumprimento efetivo de uma legislação trabalhista que é um elemento característico dos populistas buscar através das leis trabalhistas trazer um aspecto prático mas algumas vezes também figurativo de proteção aos trabalhadores mas sem deixar de atender também as necessidades dos donos do meio de produção ou seja dos patrões através dessa legislação trabalhista ele buscava o equilíbrio entre essas forças antagônicas no sentido de evitar os conflitos que envolviam esses dois grupos o atrelamento do sindicato também é uma característica marcante da política populista e fica evidente no governo do Cárdenas também isso foi uma prática que quando nós trabalhamos com o Getúlio Vargas nós falamos dessa política de buscar os líderes sindicais e através do corporativismo atrelar os sindicatos ao governo e por fim o professor elencou para vocês uma outra característica e que aconteceu também no governo do Cárdenas que é a presença do Estado na economia até vocês vão encontrar na apostila quando vocês forem ler o texto na página 12 vai estar falando para vocês que os políticos populistas eles oscilavam as suas práticas de governo os seus discursos políticos oscilavam entre a intervenção estatal um elemento semelhante àquilo que foi a política do New Deal que foi o elemento que tirou os Estados Unidos da crise econômica da década de 20 com as práticas de controle político social implantado pelos regimes totalitários na Europa principalmente o fascismo então a gente pode observar isso por exemplo no território mexicano a criação de uma companhia para a exploração do petróleo o Pemex o petróleo mexicano que foi criado em 1938 a nacionalização das ferrovias e a busca pelo equilíbrio essa interferência do Estado da economia e essas concessões para os trabalhadores não poderiam deixar desassistido também os empresários os donos dos meios de produção e por isso o Cárdenas ele também buscou garantir a ideia da propriedade privada certo o Perón que aparece para vocês na apostila ele governou a Argentina no período das práticas do populismo entre os anos de 46 e 55 a figura do Perón ela nasce antes dele se tornar presidente em 1943 ele já participa do governo anterior como uma espécie de ministro do trabalho e através disso daí dessa participação dele como ministro do trabalho ele acaba usando isso daí como uma espécie de trampolim no sentido dele buscar uma carreira política maior ele angariar um posto maior que seria o posto de presidente da república ele propõe aumentos salariais e o desenvolvimento de uma legislação trabalhista isso naquele momento desagradou os governantes ele foi destituído do seu cargo de ministro ele acabou sendo preso em 1945 só que o Perón ele já estava no gosto do povo ele já estava a população já idolatrava o personagem Juan Domingo Perón e principalmente essa idolatria ao Perón se deu pela participação que a mulher dele teve a Eva Perón a famosa Evita Perón a participação que ela teve dentro da formação desse personagem que foi Juan Domingo Perón ela organizou as massas populares para pressionar o governo para que o Perón fosse solto fez uma intensa campanha favorável ao Perón associando o Perón a um político que se preocupava com a população e com essa atuação da Evita da Eva Perón o governo argentino não teve outra alternativa a não ser libertar o até então preso político Perón e isso deu a possibilidade para ele foi uma campanha vamos dizer assim essa prisão do Perón porque assim que ele foi solto ele se candidatou a presidente e ele venceu as eleições iniciando o seu primeiro mandato no ano de 1946 o que a gente vai observar que está listado para nós na sequência é que o Perón ele implantou uma política na Argentina de intensa interferência do Estado no desenvolvimento das atividades econômicas primeiramente isso está destacado para nós através da ideia da implantação de uma indústria de base nas siderúrgicas os gasodutos a energia ele buscava uma nacionalização dessa atividade industrial que é base para o desenvolvimento de outras atividades industriais no país também buscou o controle do comércio internacional o Estado ele tinha o controle do comércio internacional e ele fez uma série de nacionalizações de serviços e de empresas que até então estavam nas mãos do capital privado ele traz isso daí para o controle do Estado então uma estatização é o contrário da chamada privatização essa nacionalização é uma estatização de sistema de transporte através das estradas de ferro sistemas financeiros através de bancos a indústria de base como por exemplo a companhia de eletricidade de gás sistemas de comunicação como a telefonia então ele buscou nessa estatização a implantação daquilo que é conhecido como a política terceirista nesse sentido com a participação do governo no desenvolvimento de atividades econômicas também é característico aí do governo do Perón a busca de um atrelamento dos movimentos operários e dos movimentos sindicais ao governo através das lideranças desses sindicatos aí que elas começaram a compor ali algumas pastas de governo e com isso o Perón ele tinha um controle sobre a organização desses grupos ele propôs aí o estabelecimento de uma legislação trabalhista efetiva dentro do território argentino e aqui a gente tem uma caracterização né da influência das ideias não só do New Deal dentro da política populista do Perón mas até mesmo né da carta do trabalho que foi implantada pelo Benito Mussolini na Itália de regime fascista né que também é um elemento que o Getúlio Vargas buscou na implantação do governo populista dele no Brasil ao longo né da era Vargas e posteriormente né quando ele retorna num segundo mandato em 1951 tá então uma legislação trabalhista foi estabelecida o ano de 1949 o Perón ele é promulga né o governo Perón promulga uma nova constituição essa nova constituição ela caracteriza aí todas as ideias e ela legitima todas as ideias intervencionistas propostas pelo governo do Perón né o Estado ele vai ter um controle muito grande da economia e de setores bastante significativos dentro do desenvolvimento de uma atividade econômica né como por exemplo ali os serviços públicos estatais ou a questão dos recursos minerais serem um direito né e pertencerem ao Estado né ter esse controle da extração desses recursos minerais minerais bom governo do Perón ele também foi marcado né pela questão do autoritarismo né vale a gente relembrar aqui que o professor comentou que os governos populistas eles oscilavam entre o intervencionismo do New Deal e o autoritarismo dos regimes fascistas que estavam estabelecidos no território europeu tá e esse autoritarismo ele ficou caracterizado na perseguição a qualquer pessoa que fizesse oposição ao governo do Perón tá ficou caracterizado também na implantação de medidas que buscavam censurar os meios de comunicação no sentido né de é é é impedir que houvesse o desenvolvimento de uma oposição as práticas de governo aí propostas pelo Perón é o governo do Perón ele finda-se em 1955 tá é havia muitas dificuldades econômicas vivenciadas pelo governo em decorrência aí da implantação é dessas medidas aí estatizantes proposta pelo é Perón tá é essas dificuldades econômicas elas se convertem em dificuldades políticas também para o governo do Juan Domingo Perón tá e entram num contexto mais amplo né de de situações que são de caráter aí global como por exemplo assim a Europa ela vivencia um período de recuperação após a segunda guerra mundial e isso traz assim uma dificuldade de concorrência para a economia estatizada da Argentina em relação às economias que estavam se recuperando dos países europeus também entra num contexto de oposição dos Estados Unidos aos governos de caráter aí populistas né em virtude da exacerbação do nacionalismo e isso ia contra os interesses intervencionistas que os Estados Unidos da América tinham em relação aí aos países da América Latina então é muito característico aí essa oposição crescente dos Estados Unidos tanto que grande parte dos países que vivenciaram os governos populistas aí na primeira metade do século 20 eles acabam migrando para regimes autoritários que foram incentivados até mesmo pelos próprios estadunidenses no sentido aí de desenvolverem políticas que fossem favoráveis aí aos Estados Unidos da América E o Perón ele também vai enfrentar uma dificuldade bastante acentuada que vai culminar aí com a sua deposição um golpe né que os próprios militares organizaram aí que o próprio exército argentino organizou para depor ele do poder em virtude do seu posicionamento político em favor e defendendo aí a prática do divórcio que era um elemento e que é um elemento que representa assim um certo tabu para a igreja principalmente para a igreja católica então ele esse grupo de oposição ao Juan Domingo Perón cresceu e culminou com a sua deposição no ano de 1955 galerinha assim a gente finaliza essa unidade tá certo o professor vai gravar para vocês ainda numa sequência aqui dessa aula uma espécie de revisão e tira dúvidas e comentários melhor dizendo assim das atividades que foram propostas na página 13 e 14 da hora do estudo e eu disponibilizo para vocês essa essa análise que eu vou fazer das questões ali propostas na hora do estudo ok qualquer situação aí decorrente de dúvidas em relação a essas videoaulas que o professor apresentou para vocês as aulas anteriores e até mesmo nessa daqui eu me coloco à disposição para que vocês possam aí solucionar aí as dúvidas de vocês ok muito obrigado fiquem com Deus até a próxima a gente vai estar junto aí logo logo abraço para todos tchau 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 tchau